A nossa participação como membro do entremeio literário para estarmos presentes no Festival de Inverno de Mojo das Cruzes. Eu sou Maria Fernandes Iglesias e o meu texto tem o título de Preito ao Amado. Amo-te como a palmeira ama o vento que a faz dançar. Amo-te como o beija-flor ama o néctar que lhe dá a vida. Amo-te como as flores amam a chuva que as faz crescer. Amo-te como os pássaros amam o céu que lhes dá o voo. Amo-te como o menino ama a brisa que embala sua pipa. Amo-te como a noite ama a lua que clareia suas trevas. Amo-te como a semente ama o sol que a faz germinar. Amo-te como a criança ama as nuvens que a põe a sonhar. Amo-te como a abelha ama o pólen que a conduz a produzir o mel. Amo-te como a fruta ama o tempo que a matura e lhe dá a doçura. Amo-te como a grama ama o orvalho que a torna a terra. Amo-te como um bicho, como um menino e como gente. Amo-te como amigo e como amante. Amo-te porque sacias minha sede. Amo-te porque supres meus desejos. Amo-te por amar-te simplesmente. Eu me chamo Deise Brighto e meu poema Amar. Amar, amar e amar. Amar sobre todas as coisas. Amar o riso e amar o pranto. Amar a fenda na solidão. Da palavra amar o canto. Amar o medo da escuridão. Amar a dor do ventre inerte. Ao insípido complacente. Amar o pérfido e o indecente. Amar o incerto da semente. Amar o leve peso do mundo. A estrada em seu infinito. Amar o fétido, o vagabundo. Amar o raso dentro do profundo. Amar o erro e o perdão. O amor em seu contrário. Amando o ódio e o incomunhão. Amar o avesso do ordinário. Amar o que já foi ferida. Da loucura ao horror. Amar o teto e a guarida. Da cicatriz, hoje em flor. Amar o encontro e a despedida. O desejo sem falso pudor. Amar sem peso e desmedida. Reles em verdades de inquisidor. Amar o sexo sem espelhos. Amar explícito o que te inflama. Em rubor de lírios vermelhos. Amar o lixo e amar a lama. Amar a procela em teu olhar. E o sal que na boca ela tempera. Da água que não vem do mar. Amar ainda que doce que mera. Amar o vento que traz a sorte. A brisa, anúncio de tempestade. Amar a vida e amar a morte. Amar em suma a liberdade. Amar a perda pelo caminho. Na tua arte de se encontrar. Amar inteiro, mesmo sozinho. Amar sem ter o que mais amar. Amar o eterno dentro do instante. E não obstante ao fugaz. Amar o difícil e o inconstante. Amar pra sempre e pra nunca mais. Amar o passado e esquecer. Amar o presente e se lembrar. Amar no efêmero dom de viver. A doce ilusão de se ser secular. Meu nome é Sheila Kuhn e minha poesia é Mãe Terra. As lágrimas que hoje derramo alimentam Pachamama. Lágrimas de gratidão e esperança. Ó grande mãe, me nutre, me alimenta em teu seio, me acolhe e me fortalece. Sou cíclica, sou lua, silencio e ouço meu coração. Acredito em sua regência, ó grande deusa. Sou menina, sou mulher, sou frágil, sou forte, sou sonhadora. E como uma lagarta, parta do prazer inerte das folhas verdes, transmutarei em busca da felicidade. Dispensa dos pássaros De Raimundo Alves Rodrigues Jabuticabas açucaradas Adocicaram meus olhos Entretanto As melhores Fugiam do meu alcance Tentei que tentei apanhá-las Mas colhi apenas fracassos Esperanças esvaídas Pensei nos pássaros Alimentados pelo Senhor E aprendi a lição Das jabuticabas do amor Bem mais altas Que minha compreensão Eu sou Miriamélia E vou declamar uma poesia de minha autoria Chamada Embaixo do Pé de Pé Quando esse vírus passar Vou estender uma toalha Embaixo do Pé de Pé Fazer bolo com café E convidar você Para a gente papear Só na conversa afiada Dar boas risadas Planejar uma viagem Um cinema Ou criar juntos um poema Depois chamarei a vizinhança Vou inventar uma festança Só para comemorar Verei risos de crianças Os mais velhos a dançar E se eu exagerar Na comilança Não vou nem me preocupar Com a balança Se uns quilinhos a mais Eu ganhar Vou me guiar pela alegria Agradecer todo dia A dádiva De viva estar Botar um sorriso no rosto Para nunca mais tirar Eu sou Nilza Gomes Faço parte do Entremeio Literário E vamos participar Do Festival de Inverno De Mogi das Tocas Para essa noite Eu escolhi Braga o Bessa Que é um poeta Nocredestino Notadamente do Ceará E ele escreve Para a alma do povo A corrida da vida Tudo a ver com esse momento Que estamos vivendo Na corrida desta vida É preciso entender Que você vai rastejar Que você vai cair Vai sofrer E a vida vai me ensinar Que se aprende a caminhar E só depois correr A vida é uma corrida Não se corre sozinho E vencer não é chegar É aproveitar o caminho Sentindo o cheiro das flores Aprendendo com as dores Causadas por cada espinha Aprenda com cada dor Com cada decepção Com cada vez que alguém E partir o coração O futuro é o escuro Às vezes é no escuro Que se enxerga a direção Aprenda quando chorar Quando sentir saudade Aprenda até quando alguém E faltar com a verdade Aprender é um grande dom Aprenda até o que é bom Aprender com a maldade Aprender a desviar As pedras da ingratidão Dos buracos da inveja Das curvas da solidão Expandindo o pensamento Fazendo do sofrimento A sua maior lição Sem parar de aprender Aproveite cada flor Cada cheiro no cangoque Cada gesto de amor Cada música dançada E também cada risada E também cada risada Silenciando o rancor Experimente o mundo Prove de todo sabor Sinta o mar, o céu e a terra Sinta o frio e o calor Sinta a sua caminhada Dê sempre uma parada Pelo caminho que for Pare Não tenha peça Não carece acelerar A vida já é tão curta É preciso aproveitar Essa estrada Corrida A chegada É a partida E ninguém pode evitar Por isso É que o caminho Tem que ser aproveitado Deixando pela estrada Algo bom pra ser lembrado Vivendo uma vida plena Fazendo valer a pena Cada passo que foi dado Ai, sim Lá na chegada Onde o fim é evidente É que a gente percebe Que tudo De repente Que se aprende na despedida Que o sentido da vida É sempre seguir em frente